Alguma coisa em que possa ajudar? Bom dia, tendente. E o que foi? Precisa de alguma coisa? Nada. Nenhuma guarnição? Não. Whisky, meias de seda, material de construção, artigos de couro? Não, não. Muitas frescas? O coronel adora isso? Não, tendente, escute. O que é isso de artigos religiosos? Eu sei onde posso arranjar um carregamento tremendo de relíquias religiosas, abençoadas pelo Papa Emessoa. Os alemães roubam esses artigos e vendem no mercado negro roupas que foram de um dos maiores santos da sua igreja. É muito gentil em me oferecer? Tá legal. Ah, escuta aí. Se precisar de alguma coisa, é só pedir ao mar. Eu, eu não quero ser de mancha prazer... É qualquer coisa, amigo. O que é? O coronel, ele quer me ver. Ele quer? Eu acho que sim. Capelão Tapman. Ah, você é o Capelão Tapman? Ah, sente-se, por favor. Eu vou dizer ao coronel que está aqui, padre. Sabe que... Não acha? Não acha que deveria vestir roupas secas? Ah, é, eu vou vestir assim que o coronel me dispensar. Acabaram de me resgatar do oceano. Foi mesmo? É, eu boiei quase três dias. Devia estar internado no hospital. Pode pegar uma pneumonia? Ah, não. O que é isso? Essa já é a quarta vez que isso acontece. Como assim? Bom, uma vez eu caí no Mediterrâneo. A outra vez foi no Adriático. E uma outra o meu avião caiu, mas eu me saí muito bem. Você tem muita sorte. É o que alguns dizem. E o Saren disse que eles vão começar a descontar essas coisas do meu salário. E o Saren? É, ele é meu amigo. Você conhece? Sim, eu o conheço. Eu o vejo sempre. Capitão Tapman. Acho que você não devia voar mais. É um bom exercício. Tapman, o coronel, é um homem muito ocupado. Sim, sim, é claro. Bem, capelão, ultimamente o senhor não tem sido visto. Acontece, coronel, que tento ficar fora do caminho. Tenho a impressão de que os homens não ficam muito à vontade comigo. Besteira. Eu não acredito que existam homens que não gostem dos benefícios da sua presença. A menos, é claro, que sejam ateus. E acredito que não tenham muitos ateus por aqui. Não sei, coronel. Como não sabe? Ser ateu é contra a lei, não é? Não. Não é? Mas então é contra o nosso país, não é? Eu não tenho certeza. Mas eu tenho. E se eu descobrir qualquer ateu nesta base, ele vai começar a acreditar em qualquer coisa, e bem rápido. É, mas não foi pra isso que eu o chamei, capelão. Eu quero que dê uma olhada nisto. Página 48. Não tem que ler o texto todo. Eu só quero que dê uma olhada na fotografia. Tem uma foto de um coronel na Inglaterra, cujo capelão faz orações antes de cada missão ser iniciada. E eu não vejo razão alguma para que esta revista não se interesse pelo meu grandioso desempenho. Quero que invente orações bonitas para os oficiais saírem em missão sentindo-se bem. Ah, então. Vou tentar. Ótimo, então tente. Sim, senhor. Faz alguma coisa? Senhor, não tem nada a ver com o meu trabalho, mas alguns homens estão verdadeiramente esgotados pelo fato do senhor sempre aumentar o número de missões que eles ainda têm que voar. O senhor tem razão, capelão. Eu tenho. Tem razão quando diz que isso não tem nada a ver com o seu trabalho e tampouco com o trabalho deles. O trabalho deles é voar nas missões. O seu trabalho é pensar em umas orações curtas e bonitas para que eu consiga uma entrevista daquela bendita revista. Agora, boa tarde. Sim, senhor. Com licença. Com licença, foi a mim, padre.